Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alec Costa e estamos aqui no segundo episódio da Série de Sete onde eu estou mostrando para vocês como fazer deliciosas sobremesas usando chocolates de quem mesmo? Cacau Show, é claro, né? Hoje nós vamos fazer um dueto de mousses lacrême. É uma receita muito legal, vai ser uma delícia mostrar para vocês, tá bom? E ela é muito simples, conforme você pode ver aqui embaixo, na receita, leva três ingredientes. Na verdade, quatro, são dois tipos de chocolate, o lacrême ao leite e o lacrême branco e também leva creme de leite e clara de ovo. Super simples, a gente aqui acredita que menos é mais, né? E é essa a função desse canal, levar para vocês coisas simples e muito, muito gostosas usando chocolate. Cacau Show. Vamos lá, pessoal, vamos então começar derretendo chocolate branco. Tomem muito cuidado a banho-maria, né? Um bowl aqui com banho-maria. Tomem muito cuidado porque o chocolate branco é bem delicado, porque leva muito leite. A linha lacrême já leva muito mais leite do que a mais do que o dobro da média do mercado, tá? Por isso que ele é tão cremoso quando a gente coloca na boca. Então o chocolate branco que tem mais leite ainda, tem que tomar muito cuidado. Não deixa a água ferver para o chocolate branco, porque se estiver muito alta a temperatura, pode ter algum probleminha com a proteína do leite, ele vai ficar meio pastoso. Mas não é o caso aqui, trabalhando com a temperatura certinho, em dois minutinhos ele já vai estar bem derretido, tá? Enquanto ele derrete aqui, gente, eu já posso até fazer uma coisa interessante, que é já bater a clara no ponto de neve, tá bom? A gente coloca aqui as claras de ovos, uma pitadinha de sal. A função do sal, pessoal, é para dar uma boa estrutura para a nossa espuma, né? Que mousse em português quer dizer espuma, tá bom? Vamos começar aqui. Muito bem, pessoal, chocolate branco delicioso. Olha o cheiro. Ai, que coisa deliciosa. Prontinho, a gente vai colocar então agora o creme de leite. Para fazer o ganache. Pessoal, olha que legal essa ganache, que delícia. É um pouquinho mais firme para dar uma boa estrutura para o mousse, tá bom? Então aqui, já está batida a minha clara em neve. Muito bem, pessoal. Então deixa um tempinho aqui ao lado, né? Só para não ficar quente a ganache, porque senão ela vai derreter a clara. E vamos acrescentar aos poucos essa clara em neve, de forma bem gentil. Muito bem, olha que delícia que está a nossa mousse. Dá uma olhadinha. Agora eu vou colocar num saco de confeiteiro. Ou você pode colocar também numa xícara, alguma forma, para a gente colocar dentro da taça. Porque essa é a primeira fase. Depois nós teremos o chocolate lá creme ao leite. Vamos fazer um outro mousse para fazer o dueto, as duas camadas de mousse lá creme. Vamos lá? Se você está na cozinha sozinho assim como eu, olha, você pode colocar o saco de confeiteiro aqui numa latinha, num pote. Aí você enche. Aí depois você pode fechar isso daqui, cortar na ponta, né? E já colocar na taça que você vai servir, tá bom? Então é só cortar aqui o biquinho. E fazer então, começar a preencher. Vamos então fazer o mousse lá creme ao leite, enquanto essa gela. Para a gente fazer a segunda camada do nosso dueto de mousse lá creme. Muito bem, acabei de tirar da geladeira a primeira mousse, ó. Prontinho. Vamos colocar então agora o segundo. A gente corta aqui assim. Uh lá lá, delícius! Muito bem, nosso dueto de mousse lá creme está quase pronto. Agora é só levar para a geladeira, para a gente degustar daqui a pouquinho. E olha só quem chegou direto da sala de aula, acabou de sair da escola agora, para vir degustar o dueto de mousse lá creme comigo. Vem cá, boneca! Essa daqui é a Juju. Uma das minhas três filhas, aliás, dois filhos e um filho. Vem cá, Juquinha! Essa é a Juju, um dos meus três tesouros. Vamos lá? Vamos degustar aqui. O que será que é? Temos aqui então, filhota, um dueto de mousse lá creme, com lá creme ao leite, lá creme branco. E aqui, para fazer uma decoração, a gente vai colocar um pouquinho de bendito cacau, 65%, que é o chocolate que vem do cacau lá da fazenda do papai. Você gosta de fazenda quando você vai lá? Sim, é muito legal. Muito legal, né? Então, pessoal, isso aqui é só passar um ralador de queijo mesmo, né? Tem vários jeitos de ralar. Vamos degustar então, filhota? Sim. Espera que o pai pega para você. Vamos começar com o leite, depois a gente vai lá para o cacau. Pode preparar já? Calma. Tá, deve estar muito bom. Deve estar muito bom, né? Então faz tintim. Tintim! Bom? Hum, que delícia! Olha aqui, vamos pegar o branquinho agora, vem cá. Aí embaixo, olha que legal, chocolate branco, chocolate ao leite e um pouquinho de bendito cacau. Hum! Hum! Delicioso! Aliás, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Pode comer, meu amor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Algumas semanas atrás a gente gravou aqui o Masterchef, que eu participo algumas vezes no ano, como vocês sabem. Então eu resolvi fazer aqui na minha cozinha privativa um almoço para os chefes. E fizemos o mousse para a sobremesa. Jacquin comeu a primeira vez, comeu a segunda vez. Quando ele pediu a terceira vez o mousse, eu falei, Jacquin, o que está acontecendo? Essa esposa que está grávida? Você que está com desejo? Ele falou, não, Alexandre, esse mousse me faz lembrar muito a minha avó lá na França. Minha avó Elise, que fazia um mousse muito parecido com isso. Claro que nós aqui da Cacau Show ficamos muito orgulhosos com essa lembrança. E é isso pessoal, fazemos aqui com muito carinho, para que você possa aproveitar não só o chocolate, mas a partir de agora também, receitas, que hoje foi o segundo episódio. Aliás, quem não assistiu o primeiro, dá uma olhadinha aqui, para você ir lá para o primeiro episódio, que foi delicioso, uma torta francesa muito gostosa. E pai, não esquece de seguir ele no Instagram, dar um like, curtir e deixar um comentário do que você achou do vídeo. Isso pessoal, faz tudo isso que a Ju falou, tá bom? E não se esqueça, como está escrito na minha cozinha aqui, sonha que é seu. Vai atrás dos objetivos, assim como eu há 30 anos comecei fazendo chocolate, lá no fundo da minha casa, e hoje temos a maior empresa de chocolates do mundo. Sonha que é seu, vai atrás dos objetivos, acorda cedo, trabalha duro, que você vai conseguir tudo o que você quiser, tá bom? Ótima semana para vocês, a semana que vem a gente se vê, tá bom? Porque afinal de contas, a Cacau, o que é mesmo, amor? Tchau! E aí pessoal, tchau, tchau! Tchau! Tchau!